E nesse vídeo eu vim trazer algumas novidades bem legais em relação ao YouTube de Android. E na descrição tem o link aí de uma página para você que quer ganhar dinheiro com a internet, quer trabalhar em casa, mas não sabe como, não sabe o que fazer para conseguir esse tipo de coisa. Nessa página você vai obter informações sobre isso, por exemplo, como ganhar dinheiro com bitcoins, e assim vai. O link está aí embaixo, só acessar. Bom, o YouTube está com muitas novidades. Recentemente eu trouxe um vídeo falando sobre o tema escuro para YouTube de celular, que primeiramente foi liberado para iOS, ou seja, iPhone. Então quem tem iPhone vai lá no YouTube, ativa o modo escuro, eu mostrei, funciona muito bem e é bem bacana. Porém, quem é usuário de Android ainda não tem a função de forma oficial, mas muito em breve vamos ter, só aguardar. Porém, você consegue ativar o modo escuro no seu YouTube, através de outras opções, alternativas. Eu vou deixar na descrição os links dessas alternativas para você que quer ter o tema escuro, ir testando, vendo como é que é. Realmente é muito melhor, a usabilidade fica bem mais interessante. No PC eu não gostei tanto, mas o celular realmente é muito melhor, muito mais bacana de navegar entre os vídeos e tudo mais. Enfim, links na descrição. A outra novidade, que saiu hoje, é uma atualização para YouTube de Android, que também saiu no iOS, YouTube de iOS, e aí se trata de um sistema de vídeo dinâmico, ou seja, o RG Edge tem vários tipos de telas, proporções diferentes. Então, tem celular que tem a tela 18 por 9 e outras proporções diferentes, principalmente celulares agora que vem com aquele corte, igual do iPhone X, igual do iPhone X. Então, aquele corte lá precisa de um app próprio para aquilo, não é qualquer app que consegue preencher todo aquele espaço. E é isso que o YouTube ganhou agora. Quem tem um celular desse tipo, agora o conteúdo se adapta automaticamente a esse tipo de tela, independente da proporção que a tela tenha, utilize, enfim. Realmente, bem bacana para quem está comprando um celular novo e estava sentindo falta do vídeo se encaixar perfeitamente na tela, agora esse problema vai ser resolvido, pelo menos no YouTube. É isso. Links na descrição em relação ao YouTube escuro. E na descrição também você encontra o link do curso Criando Vídeos Pelo Celular. Você que criou um canal ou vai criar e quer fazer vídeos somente pelo smartphone, editar os seus vídeos, fazer tudo pelo celular sem depender do PC, esse curso vai te ajudar. O link dele está aí na descrição também.